Olá meus amigos, tudo bom? Sabe, o que eu ia falar pra vocês é sobre a dificuldade de quem tem carros antigos, autos antigos, de tá arrumando a documentação, né? Porque uma norma que surgiu aí na época do Lula, da Dilma, né? Que quando você comprar um carro antigo, antigamente, né? Você ia simplesmente fazer uma vistoria, né? E falava que era antigo e ela passava. Mas depois o Lula, pra vender bastante carros, ele criou uma norma. Que pra você passar o carro antigo na vistoria, ele só passa se estiver completamente em funcionamento. Aonde isso nos prejudicou? Por quê? Você não tem mais como comprar um carro desmontado mais. Você não tem mais como comprar um carro com motor que não é dele, mesmo que tenha nota fiscal. Porque se ele não estiver andando em perfeitas condições, hoje não é aprovado mais. Essa é a nova norma que foi criada aí, né? Então dificultou bastante pros antigos mobilistas, né? Pra gente ficou difícil. Se você comprar um carro antigo e ele, se tiver qualquer pendência, né? Ou se não estiver funcionando perfeitamente, ele não passa. Até agora estão exigindo ainda o problema dos poluentes também, né? Coisa que no carro antigo não tem. Tem alguns estados que estão exigindo até o cinto de segurança de três pontos, né? E o encosto de cabeça, como que você vai pôr num Fusca antigo, num carro antigo aí, que não tinha, vai sair da originalidade. Mas o que eu ia falar mesmo, que essa lei, ela foi criada não simplesmente só para vender carros. Para vender carros da indústria. Ela foi criada pra diminuir o roubo de carros. Porque, tempos atrás, as pessoas pegavam carros, esquentavam e utilizavam os carros. Mas hoje no Brasil, isso não está acontecendo mais. É muito pouco, diminuiu 90%. Os carros roubados hoje no Brasil, só tem uma finalidade. É o desmancho. A venda de peças. Ninguém mais pega um carro do outro, tá difícil colar na placa. Então agora o que eles estão fazendo? Desmancham em peças. Mas a dica é o que foi feito na Rússia e toda a Europa. Acabou com o roubo de carros. É como? Isso é um milagre? Não, gente, isso existe. Eu acho que é isso que tinha que ser adotado no Brasil também. Vai acabar completamente com o furto, com o roubo de carros, se fizer isso aí. É que na Europa e Rússia, pasmem, todas as peças dos carros, todas, todas, elas já saem com o número de chassis, igual saiam nos vidros, né? Entendeu? As peças saem com o número de chassis ter fábrica. Cada carro, quando o chassis é marcado ali, pinado, as peças daquele carro também saem. Por exemplo, para-lama, capota, capu, tampa traseira, tampas dianteiras, laterais. Se for monobloco, ele é também pinado nos quatro lados do carro. Daí o que aconteceu? Na Europa também tinha roubo de carros, principalmente na Rússia. Daí o desmãs estava vendendo aquela peça. Daí a gente chegava lá, olhava o número da peça, que tem o número do chassis e falava não, você não pode estar vendendo essa peça. Ah, eu comprei. Aí ele vai ver lá no cadastro, no caso do Detran aqui, né? Aí está como produto de furto. Daí o cara já é indiciado, ele é intimado. Ele pode ser preso por causa de uma peça. Por quê? Porque vem o número do chassis na peça. Se no Brasil começar a adotar o número de chassis na peça, nas peças dos carros, em todas as peças, e vira lei, igual virou na Europa e Rússia, também em alguns estados americanos, também é assim. Acaba furto de carro no Brasil. Mas dá-se a impressão que alguém tem interesse que continue as coisas desandadas, sabe? Porque nós temos aqui um povo que luta contra o progresso do país. Não precisa citar nomes. Todo mundo sabe. Eles acham que eles podem, eles fingem que podem. Eles acham que eles mandam, que eles podem mentir à vontade. Mas o povo acordou. O povo não é bobo. Todo mundo sabe já a realidade do país, né? Então, o que eu digo? Vai minha dica aí para o pessoal do Denatran, do Detran, para o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, para que pense, não sei o que eu estou falando, em colocar o número dos chassis em todas as peças dos carros, tá bom? E deixe o pessoal do antigo mobilismo, gente. Vamos dar um desconto aí. Já nem tem carros mais antigos. O pouco que tem aí, a gente gosta. Está no sangue o ferrujo desses carros. Isso faz bem para a alma, faz bem para a gente. É uma terapia. Tira a gente da tristeza, sabe? A gente que gosta. Vocês não sabem como é legal você ficar achando um parafusinho, uma pecinha cromada. A gente entra embaixo do carro, a gente aperta o parafuso e outro. Ó, gente, vamos dar um desconto para os antigos mobilistas. Nós sempre andamos direito, não existe mutreta, não existe roubo de carro, não existe adulteração de peças. As peças são raras, as peças são únicas, tá bom? Ô, presidente, dá uma força aí, viu? Nós do Brasil, a parte do antigo mobilista, das pessoas que gostam de carros antigos, né? É muito grande, minha gente, é muito grande. Já elegeu muitos políticos, deputados. Depois o pessoal entra e esquece da gente, sabe? Nós estamos à deriva, desamparados. Mas vamos fazer isso aí. Bota o número de chassis a partir de agora nos carros que adentrarem e que forem construídos no Brasil, né? E quanto aos carros antigos, peça ali um laudo ali, o número do motor, o decalque, gotinha, tudo. Mas não porque o carro tenha que estar completamente andando em perfeitas condições, como um carro de 2021, gente. O que é isso, gente? Vamos pensar nisso aí. Um carro que tem 30, porque antigo é acima de 30 anos, tem 30, 50, até 70 anos ou mais. Tem carro ali como tem Ford T's aí no Brasil. Várias pessoas que gostam aí. Não estão podendo licenciar, arrumar seus carrinhos. Ficamos aí tanto tempo. Eu mesmo tenho uns carrinhos aí. Eu fui todo o tempo restaurando, arrumando, arrumando, arrumando. E agora está com dificuldade para acertar a documentação, né? Está muito difícil. Tinha despachantes amigos que nos ajudavam, né? Hoje nem com a placa amarela não dá mais. Se alguém falar que faz, então me liga então, porque eu estou precisando, viu? Isso é barela. Estou 7 ou 8 anos aí com a placa amarela para acertar aí o veículo aí. E está tudo difícil, tá bom? Mesmo que a placa cinza está difícil. E se você for vender um carro desmontado, não venda, porque o amigo não vai conseguir conseguir ter o nome dele depois, tá bom? Você só pode vender se ele passar pela vistoria e estiver 100% andando, tá bom? Agora, tem carros aí que é coisa linda, gente. É uma verdadeira relíquia. Vai demorar 10, 15 anos para terminar a restauração, né? Então, não tem como você comprar ou negociar se você não pode passar na vistoria, porque o carro tem que estar em perfeito estado. Então, isso aí quebrou as pernas de quem gosta, tá bom? Mas eu sei que o Brasil está crescendo, o Covid já passou. As pessoas que têm interesse dos olhos dos dividendos dizem que não. Então, continuam colocando mapas em vermelho por conta própria. Mas a Covid acabou, o Brasil começou a andar. O presidente está com força, com coragem, com fé. Ele tem uma equipe linda, uma equipe de pessoas responsáveis, uma equipe de pessoas capazes. E eu creio que esse Brasil já está dando certo. Agora, eles já estão começando a inventar o Covid 2020, né? Que criaram, que é a mutação, né? Então, também já de olho no Covid 2021 para não dar trégua para o nosso presidente e para as pessoas direitas e para as pessoas patriotas do mundo, né? Eles estão querendo imputar aí, quer dizer, colocar aí ao comunismo de qualquer forma. Mas hoje, esse povo aí só sobrou 15%. Porque os outros se arrependeram e se converteram, né? Viraram patriotas. Os que não viraram é os que levam e levaram vantagens e estão quebrando, estão arrependidos. Mas ainda há tempo, amigo. Se eu estupar o pau da barraca, sair da corrupção e vir para o patriotismo. Um abraço aí. Deus te abençoe imensamente, pastor Jeová Santos. Fiquem na paz. Deus é conosco. Deus é com o Brasil. Força, fé. E o Senhor não nos desamparou. Tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.